E aí galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, rapaziada, tô mais uma vez aqui trazendo um mega produto Batedor de recorde aqui pra mim de vendas, tá? Esse produto aqui eu vendo muito, galera, eu vendo muito Então eu tô trazendo pra vocês esse vídeo aqui porque é certeza, galera Se você compra esse produto, você conseguir vender rapidamente e ter um lucro de mais de 100%, tá galera? Vamos botar certinho, 100% de lucro, tá galera? 100% de lucro, é certeza, beleza? É um fone de ouvido Bluetooth, galera, topzera demais, ó, sem filtro, bota aqui, caraca Sensacional, tá rapaziada? Então assiste o vídeo até o final aí e eu vou estar dando várias dicas aí pra vocês, tá galera? O produtinho é esse aqui, ó, já chegou aqui, ó, beleza, ó, chegou, beleza? Eu fui buscar no correio, né galera? A verdade é essa, não chega nada aqui em casa, sempre tem que ir buscar no correio Tá impressionante aí, vamos ver onde a gente abre aqui, galera, ó Vamos abrir aqui pelo lado aqui, faquinha do samurai, rapaziada Essa faquinha aqui é carne de pescoço, hein galera? Caraca, agora cortou, hein? Essa faquinha aqui é carne de pescoço mesmo A bichona é bolada, tá rapaziada? É bolada Ó, no final do vídeo eu vou estar mostrando pra vocês aonde vender O preço da minha cidade, quanto eu paguei, entendeu? Quanto eu tive de desconto, tá beleza? Caixinha tá meio amassada, hein galera, ó, já é um ponto negativo aqui, mas complicado, galera Complicadozinho aqui, não tem nada aqui, ó, vazia a caixa Ó, galera, caixinha, ó, tá vendo aqui, ó, 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 ó que lindo, galera Um Redmi, galera, é, moleque Esse aqui é o Aridot 2, tá galera? Aridot 2 Tá maneiro, vamos tirar o lacrezinho aqui Vou tirar o lacrezinho aqui, galera, porque tá vendido, tá rapaziada? Tá vendido, beleza? Eu também gosto de testar antes de mandar pra pessoa, tá? Gosto de testar antes pra mandar pra pessoa Dá uma dica aqui de produto aqui pra vocês, cara esperto na parada, tá galera, ó Cara esperto na parada, tá maneiro, cadê? Vambora aqui, ó, manualzinho, beleza, manualzinho, ó A caixinha aqui não solta, é fixa, tá galera? É fixa aqui dentro Entendeu? Opa, caiu aqui, ó, moleque Eu não tinha visto isso, achei sensacional, vamos ver aqui, ó Borrachinha, galera, ó, borrachinha extra, moleque Que top, ó Ai, quantas borrachinhas extra? Caraca, galera, quatro borrachinhas extra, ó Quatro borrachinhas extra Topzera, tem grandinha, ó Tem pequena Ha, ha, moleque, ó Ó, moleque Que isso, ó Tá louco, mano, daí Top, curti, hein, galera, curti Quatro borrachinhas extra aqui, hein Tá doido, mano, daí Senti firmeza na parada, hein, galera Senti firmeza na parada Vamos colar aqui Boa, pra guardar, né, galera Guardar Tem que entregar tudo pro cliente Entregar tudo pro cliente Vamos abrir aqui por cima aqui, ó, galera Beleza Opa Vamos ver aqui, hein, galera Vamos ver aqui, show de bola Tá maneiro Opa, opa, ó Caixa vazia Caixa vazia, ó Ó, ó Caixa vazia, galera, ó Caixa vazia, jogar pra cá Aqui tá ele Aqui tá ele Aqui, ó Bem pequenininho Tá, galera, bem pequenininho Vamos ver aqui, ó De boinha Ó Caraca, rapaziada Tem aqui, ó, o nome aqui, ó Ó, dá pra ver? Ó, tá dando pra ver, ó, galera A câmera pegou agora, tá vendo aí, ó Ó, Redmi Beleza Tem Não tem instrução Ah, tem Tem atrás, tá, galera Atrás tem Tem as informações aqui Todinha aqui, ó, beleza Não vou conseguir ler Porque o tubarão tá cego Vamos lá Abre aqui, ó, galera, ó Abrindo aqui, ó Beleza Show de bola Pega eles aqui, ó Vamos pegar eles aqui, ó Ó Ó, tá vendo aí, ó Vem com plástico Tá, rapaziada, ó Vem com plásticozinho aqui Aqui Tá maneiro, ó Joga pra cá, ó Ele vem com em mim aqui E pega na boa, tá, galera Pega na boa Ó o outro aqui, ó Show de bola Caraca E o encaixe dele é perfeito, tá, galera O encaixe dele é perfeito, tá Beleza Ó, se liga aqui, ó, galera Quando vocês compram Tem que tirar esses plásticosinho aqui, hein Tem muita gente Que às vezes Pô, tuba Tu me vendeu a parada A parada não funciona Aí vai ver É um plásticozinho Que tem ali na parada ali de De contato A única coisa que eu percebi aqui Que não tem, galera É o cabo pra carregar Cara, não veio o cabo pra carregar Isso aqui Que quebrou a firma, galera Isso aqui quebrou a firma Depois eu vou até dar uma olhada No anúncio aqui Pra ver se Vem o cabo ou não Tá, rapaziada Vou ter que ver direitinho aí Pra ver se tem o cabo ou não, tá O que que eu vou fazer aqui, galera Vamos fazer a pesquisa na minha região Pra vocês terem uma ideia De quanto que tá na minha região Ó, galera Tô entrando aqui no Facebook Aqui, pra vocês terem uma ideia Ó, tem um camarada aqui Que tá vendendo aqui, ó Ele a 100 reais O outro a 75 O outro a 100 A 100 Então, rapaziada O meu Eu estou vendendo A 90 Na verdade Já tá vendido Tá até pago Tá, já tá até pago O que que acontece O que que acontece, galera Eu comprei ele Ele tava custando 41 reais Mas eu tive um bônus de desconto Que era a promoção, beleza Frete grátis E ele saiu pra mim Vocês não vão acreditar, galera 27 reais 27 ou 29 reais Uma parte desse tipo aí Olha a margem de lucro Que eu tô tendo Nesse fone de ouvido Tá Ah, tu mas como é que tu faz pra tu vender Rapaziada Eu anuncio no meu Facebook Eu anuncio nessas paradas aqui Eu anuncio no OLX Anuncio no Instagram Eu mando pra todo mundo Do meu Zap Cara, uma vez Na semana, né Não pode ficar Dando spam direto Porque a galera Tá bolada contigo Eu anuncio Na reloginha, entendeu O que que acontece Às vezes você chega na loja E vende esses aparelhinhos aqui E na loja Geralmente o cara vende a 130 Ele tem a lojinha física lá Um trailerzinho Um quiosquezinho Você chega pro cara Eu comprei por 30 Vamos botar a renda da 30 Pô, meu camarada Te vendo por 50 Entendeu Tu ganha 20 Te vendo por 60 50 era muito baixo Mas tu fala que assim, ó Te vendo por 60 Tu vai ganhar 100% E o cara vai ganhar o que? 200% Se ele vender a 120 130, entendeu Essa é uma das dicas Que eu dou pra vocês E divulgação, galera Divulgação Tem que ir pra dentro Divulgar Porque esse produto aqui É recorde de venda Hoje todo mundo Do que é um fonezinho bluetooth Às vezes o cara tá dirigindo Não aconselho, tá galera? Quem tá dirigindo Pô, pega aqui o fonezinho Bota no ouvido aqui Vai dirigindo aqui Vai escutando Boa, tá? Então você que tá querendo Uma renda extra É isso aí, galera É isso aí Tem que cair pra dentro Comprar os produtos Começar a vender Se você conseguir vender 4 produtos desse Por semana, galera Olha aí Você pega a promoção Dessa comprando 30 Vendendo a 90 Aí tu coloca 4 produtos Por esse por semana 360 reais, tá galera? Por semana, tá? Aí você multiplica por mês Imagine aqueles que conseguem Vender muito mais, tá? Eu tô colocando por baixo Uma renda extra Top, tá? E você que tá desempregado É um salário, galera É um salário Pra vocês conseguirem Pagar suas contas E ter essas paradinhas aí No final de semana, tá? E com isso Você vai fazendo Stock, vamos Eu aconselho o quê? Tu comprou produto por 30 Vamos botar 45 reais Que é a média Que ele está sendo vendido Na OLX E na Shopee Eu vou estar deixando o link Também na descrição Das lojas Beleza? Então, galera Se liga na estratégia O que vocês vão fazer? Vender um produto Por 90 Ganhou 45 reais Gastou 45 Ganhou 45 Ao invés de você pegar E botar o dinheiro no bolso Você vai fazer o quê? Vai passar a comprar 90 reais Comprar 2 Beleza? Aí você vai ganhar 90, 90, 180 reais Aí você vai Ao invés de botar no bolso Vai comprar 4 Beleza? Vai comprar 4 E assim vai, galera E assim vai escalando Vai escalando Até você sentir Opa Agora dá pra me tirar Um percentual E botar no bolso Dar um percentual E botar no bolso Essa é a estratégia Que eu dou pra vocês Então foca Não tenha vergonha Vai pra cima do problema Divulga Sai pra vender na loja Sai pra vender na rua Vende pros amigos Patia Bate de porta em porta Cara Não tem que ter vergonha Pra ser vendedor Quer ganhar dinheiro Com vendas Não pode ter vergonha Essa é a dica que eu dou pra vocês Eu espero que tenham gostado do vídeo Valeu Tamo junto Um abração Tchau 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 Tchau